Estar ao pé Siga Tu me ajuda com as palmas, pode ser? Nos meus sonhos, deitaste ao meu lado E a ver-te dormir, fico acordado Percorro o teu corpo com a minha mão E sem te tocar, cresce a paixão Momentos que quero viver Só contigo é que podem acontecer Sentimentos que continuam a crescer Não vejo outro final Que não seja Estar ao pé de ti Ficar junto a ti Ser parte de ti Mas tudo que trago é tão bom Sem estares aqui Por agora Resta-me sonhar Sobre olhar-te na rua E ver-te a passar Um sorriso É tudo o que posso contar Quanto o sonho é de te abraçar Momentos que quero viver Só com vocês Só com vocês É que o podem acontecer Sentimentos que continuam a crescer Não vejo outro final Não vejo outro final Que não seja Estar ao pé de ti Ficar junto a ti Ser parte de ti Mas tudo que tenho é tão pouco Sem estares aqui Ficar junto a ti Ficar junto a ti Com a ser contigo É um sonho acordado Nos meus sombros Tu deitaste ao meu lado Todo o que sabes Que estás sendo comigo Onde estiver O meu coração Está contigo Vem pra já me junto Novo Vem que eu estou mais que aqui O meu desejo está no creche Estar ao pé de ti É de ti Ficar junto a ti Ser parte de ti Mas tudo o que tenho é tão pouco Estar ao pé de ti Ficar junto a ti Ser parte de ti Mas tudo o que tenho é tão pouco Check it out, então Sem você estar aqui No futuro da house, check this out Oh, 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 oh Hey, 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 hey Oh, 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 oh E aí Não Não Obrigado.